Tchim, 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 tchim. Chegou a sua vez de estudar no Ensino à Distância da Uniacel. São mais de 30 opções de cursos EAD que preparam você para o mercado de trabalho. Uma vez por semana você tem aulas no povo e conta com o apoio de um produtor em sala. E nos outros dias, estuda em casa, no trabalho, onde quiser. Tá esperando o quê? Os cursos são a partir de R$ 159,00. Processo seletivo 27 e 28 de novembro. Uniazelve. Construa sua própria história.